Fala galera, beleza? Balneário Camboriú Hoje é quarta-feira 18 graus Hoje vai sair vídeo gravado São 9 e meia da manhã Já vou acabar aqui, não tem nem edição Já vamos jogar aí, já tá indo direto Vídeo real, tá? Já deixa seu like Se não se inscreveu ainda, tá chegando agora Se inscreve no canal Vamos ver aqui o movimento, estamos aqui na Avenida Atlântica Tá com tempo... Não tá frio não, tá? Normal 18 graus não é frio Não tá ventando Tá bem tranquilão Legal, né? A magrelinha Onde fica a placa? A rodinha fininha É mais barulho do que É Ó, tô com a minha mulher aqui, ó Tô caminhando O que que foi aí? Nada pra mostrar ela Ah, ela gostava Ok, vamos mostrar ela Vamos mostrar ela Tá bem tranquila a praia, tá bem vazio Que agora vai começar a esquentar, né? Mas isso é época de marcado Aqui na praia não Porque o clima já é úmido, né? Mas no Google tem previsão de chuva pra sábado e domingo E o calor que deu É, né? Tomara que deu calor Eu não vejo ela pra chegar o calor Eu não gosto do frio Bem tranquilão Atlântica Ah, eu não gosto de falar no alemão Não quer falar em português pra ninguém entender Deve ser dólares Brancas, libras, carinas, euro Tudo fala no alemão Tchus Todo mundo botando bandeira do Brasil Hoje não tem live Vamos ter que acostumar aqui com os Os videozinhos Também um pouco Poder que eu soube que vão começar a tirar Proibir o desconto e botar nesses postezinhos Aqui na praia Não vai poder mais não É que fica feio É que fica feio É porque acho que estraga o poste É que esse negócio de beat tênis aí fica na areia todo dia jogando Da parte pra baixo Dá um condicionamento fixo Deve ser legal esse negócio de ficar jogando É mesmo né Deixa eu filmar aqui Aí o balneário inteiro Tá colocando bandeira do Brasil Aqui não É que aqui não dá No meu vídeo Tá cheio de bandeira do Brasil Vou colocar mais essas coisas aqui na praia Tá vendo O que eu tô vendo também é placa proibindo patinete Não adianta Eu falo não vai adiantar nada Eu continuo andando Isso aí que eu chamo de jova É Tá falando alemão também Vazio, vazio Aqui você vai dar movimento dez e meia Vou mostrar um pouquinho o mar ali É, vou mandar uma beira ali Já tá sete minutos aqui Vou mostrar um pouquinho do mar Vou mandar uma beira do mar ali Pra pessoas que não tem mar na sua cidade Ó, tá um tapetezinho aqui ó Dá até pra andar Eu acho que no dia tá melhor pra andar Você trabalha muito os músculos da gente Ah, sim Sim? Igual é um monte de lugar diferente É o que aqui vai pegar muito vento, né? Tô sem microfone Tem ventinho Bom, vamos lá Sem microfone Sai, sai muito vento, né? Deixa eu dar um pausa aqui Ver se eu consigo Vambora Coloquei um microfonezinho aqui Vamos ver se Esse microfone aqui vai ficar legal Olha A areia tá fazendo um vão alto, né? Aqui, ó Ó Tá vendo ali? Ixi Tem que passar um, né? Tratou Olha aqui, mano Ninguém no mar Água deve estar gelada Pra burro Bom, então vamos filmar um pouquinho do mar Pra pessoas que gostam de ver o mar Não tem mar em casa Não tem mar em casa, né? Não tem mar em casa Não tem mar em casa Cinco minutos de mar Tá mandando aí Cinco minutos Já deixa o seu like Tá bem tranquilão Tá bem tranquilão Tá bem baixa Olhando aqui no celular Parece que eu não tô nem andando Parece que tá tudo parado a imagem Parece que tá pausado, sabe? Olha lá, ó Porque nada acontece na tua frente Parece que não tem nada andando, ó Tem movimento? É É, enfim Tá um tapete, mano Não parece nem onda Vamos botar pra cá Porque tem pessoas andando Quando eu fazia a live aqui Tu conseguia me ver de lá? Aham Dá pra ver? Dá Eu sabia exatamente quem era você É? Cato Chapéu? Aham Eu sabia você lá em baixo Era no oitavo lá? É E ela te ligou? Não Não? E aí, minha pera Lá andando Tá ficando dormindo Tá dando dormência agora Hã? Fica andando Fica dando dormência Tinha uns dias pra cá Dando dormência Na Na junta assim Da esquerda Aí eu começo a forçar Parece que é um circulo Sangue, sabe? Não, não Parece muito grande Hã? Olha, molequinho lá É corajoso, hein? Olha o gorila Ah, o gorila é uma delícia Aham O negócio é quanto sai Olha lá, mãe É corajoso ele Tô toda quentinha Desistiu Desistiu Não Não, ela tá gelada E a dona Irani É lá no décimo século Não é isso? Nossa Tá doido Quantos andares estão Tem isso aí? É mais lindo É mais antigo Mas é mais bonito A obra é muito maior Como é que pode, né? Tu vê se aqui em dezembro É lotado, né? De gente Dezembro, janeiro É tudo vazio Você vê, irmão? Sem microfone Fica mais fácil Aham E fica mais leve Conseguiu perceber Que era mais leve O fio atrapalha Entendeu? Se esse microfonezinho aqui Funcionasse Ia ser uma maravilha Na live Aqui no aplicativo Funciona Nesse aqui Que eu tava gravando Com o outro, né? Esse aqui Por que a mulher baixa assim De biquíni, né? Por que a mulher baixa assim De biquíni? Vou botar lá no alto Não dobra o joelho Que coisa, né? É, como você dá Com o outro, né? Como você dá Que coisa, né? Ah 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 Fechou, galera? Então esse é um vídeo de Balneário Camboriú, quarta-feira, 18 graus, repetindo 18 graus, maré baixa, tudo tranquilo. Valeu, se inscreve no canal aí. Fui!